O universo do xadrez é um tabuleiro de 64 quadrados pretos e brancos. Quando você se sentar para jogar, certifique-se de posicioná-lo de forma que cada jogador tenha um quadrado escuro em seu canto esquerdo inferior. As colunas que vão para cima e para baixo têm letras de A a H, e as linhas horizontais têm números de 1 a 8. Isso é para facilitar o registro dos seus movimentos. Assim você pode depois olhar para trás para ver se cometeu algum erro grave. Portanto, são 32 peças no total, 16 de cada lado. Se estiver jogando com as brancas, você começa. O objetivo do jogo é forçar o rei do oponente a cair em uma armadilha da qual ele não pode escapar. Isso é chamado de checkmate. Sim, parece bastante simples, mas primeiro é preciso chegar até ele, e é isso que os súditos leais dele não querem que você faça. Eles estarão trabalhando para proteger o próprio rei e perseguir o seu, enquanto tentam capturar o máximo possível das suas peças. Capturar significa que a da outra pessoa toma uma das suas. Se isso acontecer, sua peça está fora do jogo. Acabou para ela. Tchau! Então sente-se em frente a um amigo e prepare sua mente. É hora de conhecer a equipe, começando com os peões. São 8 deles. E ficam na frente. Então você provavelmente vai perder alguns no início da partida. Não todos de uma vez, é claro, mas alguém precisa dar o pontapé inicial e desafiar o outro jogador a fazer alguns movimentos ousados. Mas não os descarte simplesmente. Eles podem ser muito úteis para bloquear caminhos e até mesmo proteger seu rei no final do jogo. Ah, e não se preocupe muito quando começar a perder peças. Você vai capturar muitas por conta própria. É assim que o xadrez funciona. Os peões são as únicas peças que não podem andar para trás. Se movem apenas uma casa para a frente. Duas se for o primeiro movimento do jogo. Ainda assim, não se deixe enganar. Esses pequeninos sorrateiros podem capturar até as peças mais difíceis se você jogar corretamente. Quando um peão pega uma das peças do oponente, ele faz isso com um movimento habilidoso na diagonal, em vez de apenas ir para a frente. Além disso, se o seu percorrer todo o caminho até o outro lado, você poderá substituí-lo por qualquer peça que desejar. Mas chegar lá não é tão fácil. Duas torres ficam em cada canto. Elas são muito tranquilas e podem se mover um pouco mais do que peões. Podem ir para a frente, para trás e para os lados, mas apenas se nada estiver bloqueando o caminho delas. As torres não podem pular, mas se o seu oponente deixar uma peça bloqueando o percurso delas, BUM! Antigamente elas pareciam mais como carruagens. Bem ao lado das torres ficam alguns cavalos. Eles se movem em um padrão em forma de L, em qualquer direção que desejarem. Dois saltos em uma direção e um na outra. E são os únicos que podem pular sobre outras peças, suas ou do seu adversário. Porém, não podem parar em um quadrado se você já tiver uma peça lá. Mas se o seu amigo deixar uma peça desprotegida, BUM! De novo! Depois dos bravos e saltitantes cavalos, vem os bispos. Eles ficam de cada lado da rainha e do rei, prontos para fazer o que for preciso para protegê-los. Os bispos se movem na diagonal, em qualquer direção que esteja aberta. Um anda apenas nos quadrados pretos, o outro apenas nos brancos. E agora a peça que você estava esperando, sua majestade, a rainha. A branca começa em uma casa clara e a preta começa em uma casa escura. Ela é a peça mais poderosa do tabuleiro, com os poderes combinados de uma torre e de um bispo. Mas como sempre, junto com toda a força, vem todos querendo capturá-la. Ela está no topo da lista de mais desejadas do seu adversário. Se ele pegar sua rainha, será muito mais fácil ir atrás do poderoso rei. Aí então está tudo acabado. Os reis só podem se mover uma casa por vez, como um peão, mas em qualquer direção, mesmo na diagonal. Ele captura peças também, mas é muito mais complicado. Lembra daquela coisa do checkmate desde o começo? Quando uma das peças do seu amigo fica em uma posição onde poderia capturar o rei, isso é chamado de check, então você tem apenas algumas opções. Use uma de suas peças para capturar aquela que está ameaçando o seu rei. Tire-o do caminho perigoso ou mova uma de suas peças para a frente dele para protegê-lo. Uma vez que sua majestade está em check e você não puder fazer nenhuma dessas opções, o jogo acaba. Aí é checkmate. Pode empurrar o seu rei para que ele caia, se quiser que seja extremamente dramático. Uma maneira de evitar problemas no início do jogo é fazer um movimento chamado rock. Se houver algum espaço aberto entre sua torre e o rei, você pode fazer com que eles troquem de lugar. Tipo isso. Você move seu rei duas casas na direção da torre e ela passa por ele. É a única vez que se pode mover duas peças de uma vez. O rock pode acontecer tanto para a esquerda quanto para a direita. Você só está autorizado a fazer isso se não tiver movido essas peças ainda, e contanto que não esteja em check. O rei afogado é algo que raramente acontece, mas é bom estar preparado para isso. Significa apenas que você não pode fazer nenhum movimento com nenhuma de suas peças. Seu rei não pode se deslocar para lugar nenhum, mas ele está seguro e não está em cheque. Se isso acontece, ninguém ganha, e é uma espécie de decepção. Tire aí alguns segundos e tente imaginar como seria. Outra situação é quando um jogo termina empatado. Isso geralmente ocorre quando restam para você e seu oponente apenas os reis, e ambos estão apenas perseguindo um ao outro sem parar pelo tabuleiro. Essa pode ser hora de começar um jogo novo. Mas ei, se chegou a esse ponto, você provavelmente não é mais um principiante. E agora pode responder a pergunta que todos estavam esperando. O que é o gambito da rainha de que todo mundo está falando? É apenas um dos movimentos de abertura mais antigos da história do xadrez. Ele consiste em três movimentos simples. Primeiro, o peão branco se move para D4. Um preto vai para D5, e outro branco se desloca até C4. Sua rainha agora está mais vulnerável, e você provavelmente perderá o peão C4. Mas o lado bom? Você tem o controle do centro do tabuleiro. Se for um jogador mais ativo que gosta de tomar a iniciativa, vá em frente. Agora, reserve um tempo para praticar algumas variações do gambito da rainha. Veja quais movimentos você poderia fazer se estivesse jogando com as brancas ou pretas. O melhor de jogar sozinho é que você sempre vencerá. Incrível! Mas também perderá todas as vezes. Um bom jogo de xadrez tem três etapas principais. A abertura. Cada jogador avalia o tabuleiro, tentando construir uma estratégia e ver que tipo de jogador está enfrentando. A fase 2 tem início quando os jogadores começam, um após o outro, a capturar peças cada vez mais poderosas. O estágio 3 é o final, o movimento decisivo. Há bem menos peças no tabuleiro, geralmente menos da metade, e o rei começa a se mover muito mais. O objetivo não é apenas encurralá-lo em checkmate. Antes, é preciso capturar o máximo de peças que puder do oponente, para que seu caminho até o rei fique mais livre. Quanto mais mobilidade suas peças têm, mais poderosas elas ficam. Mas tenha cuidado, bons jogadores adoram deixar armadilhas para você cair. Tipo uma peça sozinha em algum lugar. Quando você a captura com sua rainha, o oponente apenas ri e pega a sua rainha. É por isso que o xadrez é tão popular e difícil. Você tem que planejar seu caminho para o sucesso, mas também tentar prever a estratégia do outro jogador. Que treino para o cérebro, hein? Então, pronto para convidar um amigo para um jogo e mostrar a ele o que aprendeu? Legal! Legal!